E o Brasil já tem 14 milhões e 613 mil 984 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, segundo o levantamento do portal R7. Mais de 3 milhões e 31 mil pessoas já receberam a segunda dose. São Paulo lidera a lista no país com mais de 5 milhões e 809 mil doses da vacina aplicadas. No mundo, mais de 552 milhões de doses da vacina já foram aplicadas. Estados Unidos, China e Índia foram os países que mais vacinaram até o momento, de acordo com a plataforma Our World in Data.